No chute, ou você não vai se pôr para a melhor experiência. O Iron Golem é o maior, mas cê vai negar Eu te transformo em pó, mas cê vai negar Toda vez que cê brotar, cê vai apanhar Naqueles que eu defendo, não vai tocar Ei, o ar tem na caverna eu te encontrar Você sabe que é fraco e não vai aguentar Toda vez que aparecer, eu vou te quebrar Arranco sua orelha, cê não vai escutar Você pode ter muito HP, mas eu tenho muita vontade de te vencer Muita força você pode ter, mas tenha certeza que eu vou conseguir deter Porque eu simplesmente sou maior E nem falo em questão de força, eu falo em perseverança Você é arrogante, só pensa em si mesmo Não luta por ninguém, por isso nunca alcança Mas cê vai negar, hoje eu acordei com vontade de te matar Invadi todas as avenas só pra te caçar Quando te ver na minha frente, te finalizar Ei, o ar tem, desculpa eu te falar Mas muita calma porque cê acabou de chegar Eu já tô aqui bem antes de você sonhar Em pisar aqui nesse mundo, então chega de vaca Eu sou um guardião, mas pode me chamar de Deus Não consigo enxergar, vou te escutar, você morreu Entre os bosses, eu não fico pra trás Se eu fracassar, iron gole, você vira sucata ao meu lado Sinta a velocidade e o dano que eu te causo Eu tenho muita vida, não pense que vai ser fácil Na escuridão a caverna é minha casa Apenas te encarando a sua vontade, bossa Sempre velhoso, muito na cultura Você é muito fraco, o tamanho não assusta Não seja covarde, me caio na luta Cego, não sinto sua força bruta Você não é para o som, não vou no mundo Mesmo assim eu sempre te assusto Sou almejado, na forma deles apenas um golpe Eu acabo com tudo Então iron gole, pode vir me buscar Entrou na escuridão, não dá pra escapar Escutou sua latareada, pra perceber Seu encontro com a morte vai ser com prazer Então iron gole, pode vir me buscar Entrou na escuridão, não dá pra escapar Escutou sua latareada, pra perceber Seu encontro com a morte vai ser com prazer Eu vou te quebrar Arranco sua orelha, você não vai escutar Você pode ter muito HP Mas eu tenho muita vontade de te vencer Boa noite Boa noite Obrigado.